Horóscopo do dia, horóscopo do dia de hoje, crenças são informações que a gente cativa na memória, depois de cativar passamos a cultivar através dos pensamentos, sentimentos e atitudes. Podemos sim libertar as crenças à medida que deixamos de ser menos rígidos com nossas certezas. Sua cultura geográfica ou familiar pode ser repensada, não desde avaliar novas formas de pensar, e agir principalmente, isso faz bem para você e expande a sua consciência, faz para você mesmo. No meu coração só mora a felicidade. Queria mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou, link na descrição. Aries, horóscopo do dia para o signo de Aries, hoje a lua reina no céu na 23ª Casa de Escorpião. Essa é uma lua muito poderosa, pois estimula o sentimento e as emoções de maneira muito intensa e íntima. Hoje, portanto, é possível que sua natureza energética se intensifique ainda mais, tornando suas atitudes agressivas ou mesmo violentas. De fato, esse aspecto planetário costuma servir de gatilho para fazer explodir eventuais sentimentos de rancor ou raiva que estavam em gestação no seu inconsciente. É verdade que essa energia é positiva para esclarecer as suas dúvidas que atrapalham a sua paz interior. Assim, se decidir conversar com o mozão sobre algum assunto que te incomoda, pode tomar o seu paracete louca antes de se controlar. Não saia logo acusando. Além disso, a prática de atividades físicas é super recomendada para o dia de hoje, já que é uma excelente maneira de controlar o seu humor e canalizar toda a sua energia disponível para a sua saúde e bem-estar. Hoje, a prudência deve permear, sim, em suas ações, pois poderá incorrer em riscos desnecessários, meu ser de luz. Se você está solteiro ou solteira, afinidade amorosa é com sagitário, virgem, peixe e gêmeos. Meu ser de luz, vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Que sua semana inicie com muita abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Lembre-se, o seu valor é definido por Deus, não pelas pessoas. Então fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo e eu agradeço Deus na minha vida. Meu ser de luz, que a cada momento do seu dia você atraia somente energias criativas e positivas. Tá bom, meu ser de luz? Se o que você ouviu até agora fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. E não se esqueça que o seu dia seja igual à vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Não coloque nada na sua mente, que você não queira que se realize, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. A sua vida anda travada? Os seus relacionamentos, a vida profissional ou familiar não vai para frente? As pessoas só tratam você mal ou pior, falam mal de você pelas costas? Todo relacionamento que você tem acaba do nada? Sem você nem saber o porquê, a sua vida profissional não anda para frente, você só paga boleto? Quer destravar sua vida? Faça seu mapa astral e descubra os seus prós e contras. Quem você atrai e quem você deseja atrair? O mapa astral é tudo sobre você. Mais de 60 páginas sobre a sua vida, sobre o seu destino e o seu futuro. Mapa astral, R$24,90, boleto ou cartão. Aqui na descrição tem o WhatsApp e na tela também tem o WhatsApp. Fale comigo, só esse mês, R$24,90, boleto ou cartão. Maicon, astrólogo, destrave a sua vida. Música 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 Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Música 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 Música